Olha ali ó, vocês estão vendo? A roda de pato preto em volta do pato branco, segura aqui meu capacete Isso aqui é um ritual nosso que a gente faz, né sogra? É um ritual da sogra maluca Onde os patos pretos rodeiam o pato branco Por muito tempo eu já fui assim também, rodeado por patos pretos E eu sempre fui o pato branco Olha O mistério do pato branco Né sogra? É, sogra é só ele E os patos Não estraga o vídeo não mulher? É pato E agora eu vou desmantelar o ritual Ah, vai aqui pato Não vai por isso Vai atrás dele morrer